Olá, gurias e gurises, tudo bem? E vamos com dica caseira para quem tem a pele madura, que está precisando de vício, de firmeza, de luminosidade. Eu sempre recebo uma chuva de pedidos para dar dicas para as peles maduras. Então, vamos lá! Como sempre, é importante fazer um teste antes de aplicar a mistura no rosto para ter certeza de que a sua pele não vai irritar. De uma a duas vezes por semana, você pode aplicar essa dica. Escolha o dia que seja mais conveniente para ti e comece lavando o rosto. Lava o teu rosto como de costume. Depois do rosto limpinho, mistura na mão mesmo uma pitada de argila rosa ou então argila vermelha. E dissolve essa argila com um pouquinho de leite. E aí tu aplica no rosto todo com movimentos de esfoliação. Na hora de esfoliar, tu pode colocar um pouquinho mais de pressão. Sabe? Como se tu fosse fazer uma massagem facial. Algo que tu precisa pegar um pouco mais profundo. Fica ali por até 30 segundos, 40 segundos. E retira do rosto com água e com sabonete. Em seguida, tu vai aplicar uma máscara que vai nutrir a tua pele. Vai te dar luminosidade. E vai completar aquele efeito de lifting facial. Amassa dois morangos e mistura ali a gema do ovo. Se tu não gosta da gema, tu pode usar a clara. Se tu não gosta de usar o ovo, pode usar um pouquinho de mel. Ou então um pouquinho de iogurte natural. E pra quem gosta de usar o óleo de coco no rosto pra beleza, pode misturar um pouquinho na máscara também. Aplica como de costume no rosto todo. Pode descer pro pescoço, pro colo e até nas mãos. Fica 15 minutos, no máximo 20. E retira com água, como sempre, né? Com sabonete e tonifica a pele depois. A tonificação da pele é muito importante. Sempre depois de lavar a pele. Ou então depois que tu aplicou alguma misturinha com uma máscara facial. Ou até mesmo uma simples folhação. Porque o tônico, ele vai terminar a limpeza da pele. E também vai regular o pH. Então a longo prazo, mantém a pele um pouco mais equilibrada. Mantém ela receptiva aos produtinhos que tu colocar. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a cada pedido que eu recebi. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.